E hoje dois nomes apareceram ali na mira do Botafogo, segundo dois veículos totalmente distintos, um de Portugal e outro aqui do Brasil. Os nomes Sérgio Vieira, técnico português, que já dirigiu algumas equipes aqui no nosso país, como Ferroviária, Atlético Paranaense, América Mineiro, e o nome conhecido do cenário nacional, perdão, Dorival Júnior. E aí, tem alguma coisa? São os técnicos que o Botafogo também busca? Vou falar tudo aquilo que eu sei, não vou desmentir os meus amigos da imprensa, porque eu não tenho esse direito e também não sou o senhor da razão. Mas vou passar todas as informações que eu tenho, apurações a respeito do técnico. Sou Thiago Franklin, jornalista, Botafogoense, eu responsável por esse canal. Esse aqui é o terceiro vídeo do dia. Caso você não tenha visto os outros dois, o nosso almoço e também o Júlio de Notícias, eles estarão passando aqui. E além disso, fiz uma live exclusiva agora há pouco para os membros do canal. Ela durou de 7 às 8 da noite. Inclusive, repercutir, repercutir, perdão, esses temas. Técnicos, contratações, temporada, ficou bem bacana ali, uma hora de papo. Se você quiser ver essa live, o link está aqui na descrição. Você vai poder ser membro do canal. A partir de R$ 2,99 por mês, você pode assistir todas essas lives, que elas acontecerão sábados ou domingos aqui no canal, com interação. Então, respondi todas as perguntas enviadas pela galera que participou. O nível aqui em cima. Então, conto com vocês. Caso vocês queiram assistir essa live, ela está exclusiva para os membros do canal. Vamos ao nosso conteúdo de agora. Detalhe. Sérgio Vieira, técnico português. Ele, segundo o jornal Record de Portugal, ele é um dos nomes que o Botafogo quer, pisando a segunda divisão. É um técnico que ainda não tem ali um nome no futebol, fez alguns bons trabalhos, mas ele tem uma... é, é um técnico que está começando a sua carreira. Procurei pessoas dentro do Botafogo hoje para saber se procede ou não essa informação, se o Botafogo tem ou não o interesse desse profissional. Hoje eu não consegui contato com ninguém, sendo franco com vocês. Mas, indo pelas minhas apurações que eu tenho até hoje, o Botafogo ainda não tinha ido em nenhum técnico gringo. O foco ainda são os técnicos brasileiros. Se caso o Botafogo não consiga chegar em um nome de consenso e consiga convencer um profissional, o que vai acontecer? O Glorioso automaticamente vai começar a olhar para os mercados alternativos. Como eu falei na live, o Alvinegro espera até o dia 25, quando terminará o Campeonato Brasileiro, já ter o seu profissional para começar aí, então, o trabalho que eu fiz no Campeonato Carioca, que o Botafogo vai estrear ou no dia 3 ou no dia 4 de março. Mudou a data da estreia. O Carioca muda toda hora, né? O Botafogo vai ter a sua estreia contra o Boa Vista, 3 ou 4. Então o técnico teria ali, pelo menos, uma semana para trabalhar com os jogadores. Esse é a respeito do técnico gringo, técnico estrangeiro, a informação que eu tenho. Repito, não sou o senhor da razão, não sou a pessoa que vai saber tudo, posso estar totalmente equivocado e o Sérgio vier a acertar com o Botafogo. Mas é minha informação, eu não vou ficar aqui enrolando vocês. Ah, o Carioca não tem informação que eu tenho essa. Pelas minhas apurações, nenhum técnico gringo ainda está na alça de mira do Botafogo. Tem um técnico que está ali na sua alça de mira, já fez conversas, mas o técnico tem outras sondagens e ele não deu uma resposta para o Botafogo. Essa é a minha apuração. Nome é o Dorival Júnior, Téz? Não é o Dorival Júnior. O repórter Fred Soares disse no seu perfil no Twitter agora há pouco, no finalzinho da live que eu estava fazendo com os membros, ele disse que o Botafogo tem como um dos técnicos que quer o Dorival Júnior. Sim, o Dorival é um técnico que agrada internamente o Botafogo, é um técnico experiente, um técnico que faz bons trabalhos, trabalha com a base, trabalha com a molecada, é um técnico que realmente tem um... cativa as pessoas dentro do Botafogo. Isso realmente o Fred tem razão. Mas na última sexta, chegou para mim o nome do Dorival e para outros companheiros da imprensa também. Entrei em contato com esse treinador, entrei em contato novamente agora, vou ter aqui a apuração em tempo real. Eu vou abrir aqui meu web do WhatsApp, porque antes de gravar o vídeo, mandei uma pergunta para o Dorival para saber se evoluiu alguma coisa, o Botafogo fez alguma sondagem para ele. Na sexta-feira, no começo da manhã, fiz uma mensagem, entrei em contato com o Dorival Júnior, e ele negou que tinha feito qualquer tipo de conversa, tinha tido qualquer tipo de conversa com o Botafogo. E o Dorival é um cara muito sincero. Se tivesse tido, ele falaria. Mas acabou de responder aqui agora. Boa noite? Não. Então, assim, não houve nenhum tipo de contato do Botafogo com o Dorival Júnior, segundo o próprio técnico Dorival Júnior. Então, assim, vamos aguardar as evoluções. Esse realmente é o perfil de técnicos que o Botafogo quer, um perfil parecido com o Dorival, um técnico que já tenha um conhecimento de mercado, que não seja um técnico jovem, talvez possa ser jovem, mas com uma bagagem de time grande, já conheça o trabalho, pense no trabalho a médio e longo prazo, que é o que o Botafogo busca. É um técnico não só para uma temporada, se você conseguir oferecer e o cara aceitar um projeto de primeira e segunda divisão, é o caminho que o Botafogo quer para construir um trabalho, um trabalho de construção de um novo Botafogo. E, na minha visão, esse é o melhor momento, essa é a melhor atitude, porque não adianta você visar um técnico que seja experiente só em Série B, um técnico, ah, vamos fechar aqui, jogar com as linhas fechadas e vou jogar no contra-ataque, e você não construa nada, você não muda uma filosofia. Mas se o Botafogo conseguir mudar a sua filosofia, conseguir buscar um trabalho que seja, na minha opinião, de crescimento, que seja um trabalho onde a tua base vai ser valorizada, que você vai trazer jogadores para aquelas posições que você vê como algo bem bacana, é, na minha opinião, a melhor saída, a melhor coisa do mundo. O Dorival é um técnico malandro, um técnico malandro no bom sentido, é um técnico bem calejado, mas infelizmente ele acabou aqui, acabei de ler aqui, vocês puderam ver nesse momento, eu lendo a resposta dele aqui na mensagem que eu mandei no WhatsApp. É um nome que a diretoria gosta, é um nome que é falado internamente, é um nome ali que muitas pessoas do Botafogo acham que pode ser realmente útil, mas nesse momento, domingo, 20 horas e 38 minutos, horário que eu estou gravando, este vídeo, esse profissional não foi procurado pelo Botafogo, pelo menos até agora. É um nome que eu tenho certeza que vocês aqui nos comentários vão falar, pô Tef, eu gosto do Dorival Júnior, eu acho um técnico bem interessante. Eu tenho o meu favorito, já falei aqui, mas é inviável, impossível, improvável, ainda mais com a possibilidade do São Paulo sair da equipe do Atlético Mineiro, com certeza, ele será um dos nomes que terá essa busca. Ou, com essa saída do Renato Gaúcho, do Grêmio, ele também passará a ser o técnico guisado pela equipe gaúcha, que é o Cuca. O Cuca tem mercado, e ele nunca aceitaria deixar um projeto de Série A para pegar um projeto ganhando menos de Botafogo após a grande temporada que ele fez. Mas a minha concepção seria um técnico maravilhoso para um projeto de duas temporadas, mas é inviável através de tudo que o Cuca tem na carreira. Vamos aguardar, essa semana será decisivo, o Botafogo deve resolver a situação do técnico nessa semana. Falei sobre contratações na live lá, vejam a live que eu fiz com os membros, a partir de R$ 2,99, cliquem aqui embaixo, é baratinho, vocês vão curtir, vai ser sempre interativo as lives, respondendo todas as suas perguntas, ajudem esse careca que eu vos falo. Então é isso, meus amigos, inscrevam-se no canal, compartilhem, mandem em seus grupos do WhatsApp, é muito importante que outras pessoas conheçam aqui o canal do OTF. Valeu pelo carinho, bom resto de domingo, boa segunda, boa terça, boa quarta, não sei que momento você está vendo esse vídeo. Beijo no coração e fui! Tchau, tchau!